Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Ecoam na igreja os reflexos muito positivos da celebração do primeiro dia mundial dos pobres convocada pelo Papa Francisco e que aconteceu no último domingo Na mensagem para o dia mundial dos pobres o Papa se refere, e aliás muitas vezes porque o nome que ele escolheu como Papa é o nome Francisco ele se refere a São Francisco de Assis Eu encontrei um texto muito simpático do qual tomo algumas partes para reflexão de vocês de um autor italiano, Higino Giordani foi um focolarino consagrado a Deus e foi também deputado na Itália a respeito de São Francisco Santo social Na verdade todos os santos são sociais isto é, servir o próximo em Cristo ou Cristo no próximo Não se dá santidade sem este amor traduzido em obras aliás como pedia há poucos dias o Papa Francisco Até aquela pessoa que vivesse num deserto rezando pela igreja perdido numa gruta de montanha serve os irmãos porque suas orações e renúncias se transformam em graças para todos os irmãos De fato alguns santos prestaram ajuda mais direta à sociedade nas horas de maior sofrimento Seguindo o exemplo de Cristo existiram trabalhadores que serviram à sociedade de modo especial nas escolas, nas praças, nas missões na assistência social, instrução, ministério hospitalar e todos os recursos da caridade Entretanto, o sentimento social cristão conserva mais particularmente São Francisco como padroeiro do serviço social e da caridade Em tantas circunstâncias, sempre São Francisco continua a ser celebrado como cópia do Rei da Paz E quanto mais escuro se faz o dia nos voltamos para quem conheceu a perfeita alegria Perfeita alegria dar de tudo para o serviço de Deus e o serviço do próximo Significa que existem razões divinas de convivência humana que pedem continuamente que nós vivamos nessa dimensão da caridade São Francisco é um daqueles santos sobre quem pouco se diverge Titãs como São Paulo Santo Agostinho Santo Inácio suscitam divergência de opiniões Francisco é mais ou menos amado universalmente a sua santidade é simpática a todos inclusive os não católicos e os próprios não cristãos o consideram como modelo do santo essa veneração não é um folclore, uma nostalgia é também um instinto de conservação que nos leva às fontes da sabedoria eterna e da verdadeira felicidade quando o mundo não caminha pensemos em nosso país agora especialmente por meio de convulsões sociais e políticas muitas pessoas suspiram não seria preciso um segundo São Francisco Francisco e o Papa na mensagem para o dia mundial dos pobres fala de Francisco que desposou a pobreza pois bem ele recolocou no primeiro plano a alma onde outro colocava os bens e colocou Deus no lugar onde outras pessoas colocavam o cofre como ponto de referência está aqui a revolução que foi uma retomada da revolução de Cristo uma vez que a alma se liberte da adoração da riqueza não é mais impelida a depredar o vizinho não deseja mais aquilo que não é seu na caridade também a riqueza se purificando ela acaba escorrendo não se torna mais presa nas barras do egoísmo de quanto o pobrezinho de Assis desobstruiu o coração da ganância das coisas terrenas de tanto fez abertura para que passasse o amor divino mas São Francisco atingiu uma heroica conformação a Jesus que é mestre porque dispôs de uma extraordinária força de ânimo e de uma vontade audaz o que pouco se vê quando nos fixamos mais nos seus discursos aos passarinhos e talvez nas suas preleções aos lobos coisas que de resto eram uma consequência da reviravolta gerada em seu coração pelo Espírito Santo a verdade é que ajudado pela graça ele teve a coragem de se colocar contra a correnteza levantar a sua milícia como um verdadeiro dique diante de uma torrente muito forte que coisa impressionante aqueles que talvez fossem considerados ordem de traficantes porque ele chamou gente de todo o extrato social eles se transformaram em ordem dos mendicantes como autor dessa reviravolta da conduta da maioria São Francisco pode instruir também a nós no dia de hoje de que o problema econômico traz dentro de si o coração a inteligência a cultura a arte a moral a vida inteira não dá para resolver os problemas do mundo apenas com os números da economia as ideias de lucro salário produção sugam com o que num redemoinho coisas sadias e profanas as vigílias e os sonos o presente e o futuro estamos vejam que ele escreveu esse texto Higino Jordani nos anos 40 vejam a atualidade estamos na maioria prostrados por terra no culto da deusa economia é claro que não é deusa não é? uma falsa deusa dentro deste templo politeísta do deus mamona do deus dinheiro nós nos colocamos sobre a insígnia da riqueza e o resultado é que a vida se tornou uma miséria o exemplo de São Francisco tem isso de atual leva simplesmente a olhar novamente a vida não no ângulo da economia mas do salto do amor a deus que dando como só um aspecto alegre as coisas faz da experiência humana uma preparação para o paraíso descobrindo-o e fazendo com que salte de suas ânsias e seus terrores e temores para transformar os homens de lobos em irmãos permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã queremos responder a várias perguntas que as pessoas nos enviaram para aprender juntos e crescer na nossa vida cristã a primeira pergunta de hoje é de Maria do Socorro Costa de Santa Bárbara infalibilidade papal podemos acreditar que tudo que o Santo Padre fala nunca está errado Maria do Socorro quando se fala infalibilidade total não quer dizer que o Papa como pessoa humana não possa errar várias vezes quando chega a quaresma o Papa vai ajudar nas confissões na Basílica de São Pedro e a primeira coisa que ele faz é se confessar certamente ele tem também o seu confessor com o qual ele vai receber o sacramento da penitência quando diz infalibilidade papal eu explico primeiro uma outra coisa faz parte da convicção da igreja que o povo de Deus no seu conjunto não pode errar em matéria de fé já pensou que importância isso aqui quando o Espírito Santo suscita uma profissão de fé no meio do povo de Deus não pode errar porque o povo não erra nesse sentido da fé porque tem a assistência do Espírito Santo infalibilidade do Papa quer dizer que em matéria de doutrina ou de costumes de moral o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo para fazer a afirmação da verdade não é que ele acorda e diz assim ah hoje eu vou declarar um dogma de fé não o Papa quando ele vai declarar um dogma de fé ou uma verdade da fé é tudo muito refletido ouvindo o povo de Deus e tudo isso e ali explicitamente ele tem que dizer neste momento eu estou usando aquilo que é o atributo do assessor de São Pedro então é claro que o Papa tem essa assistência até pela missão que ele recebeu da parte de nosso Senhor através da igreja Silvio Trindade Júnior normalmente nas missas dominicais são duas leituras e um evangelho na missa das crianças normalmente há uma leitura sei que isso é feito para as crianças como eu acompanho meus filhos nesta missa fico me perguntando se é errado não escutar a segunda leitura não não tem nada de erro existe um diretório para a missa das crianças é um texto elaborado pela Santa Sé para que a Santa Missa seja participada pelas crianças e por isso é legítimo fazer uma das leituras e mais o evangelho então não é errado não escutar a segunda leitura não você escutou uma leitura depois o evangelho e participou da missa inteira graça Martins de Belém que é limbo purgatório mansão dos mortos quantas perguntas quantas coisas importantes a igreja tem clareza que muitas vezes por não saber uma explicação se usava essa expressão limbo para falar a respeito daquelas crianças que morreram sem o batismo a convicção que nós temos na igreja é que os méritos de Jesus Cristo tocam também essas crianças o que é que é o purgatório purgar quer dizer purificar quando a pessoa morre ela se encontra com Jesus e uma compreensão do purgatório é muito simpática muito interessante que quando eu morro eu me encontro com o Senhor a pergunta seguinte vai nos ajudar a esclarecer mais este assunto então quando eu morro eu me encontro com o Senhor e a luz de Jesus Cristo na minha vida queima purifica com a dor aquilo que não foi de acordo com Jesus Cristo em minha existência nós chamamos a isso de purgatório a purificação das marcas das consequências dos nossos pecados mansão dos mortos desceu a mansão dos mortos desceu aos infernos não é inferno no sentido lugar da condenação desceu por causa da concepção judaica como se fosse um grande salão a residência dos mortos é para dizer que Jesus quando morreu e ressuscitou os frutos da sua morte da sua ressurreição atingem todos os homens e mulheres da vida do mundo no mérito porque ele é o único e suficiente salvador de todos no dia do julgamento Deus vai esperar todo mundo conforme vamos morrendo vamos sendo julgados era parte da primeira da pergunta anterior mas eu separei de propósito carta aos hebreus capítulo 9 versículo 27 todo homem morre uma só vez e logo em seguida vem o julgamento quando nós morremos nós nos encontramos com Deus e em Jesus Cristo o Filho de Deus que ele aporta nós vemos aquilo que foi de acordo com Jesus o que não foi então nós chamamos isso de juízo particular mas nós morremos e deixamos vamos dizer assim para trás o mundo de gente que vai chegar nessa terra até o fim dos tempos quando chegar o final dos tempos lembre-se que o evangelho de domingo que vem é o evangelho do juízo final então aí nós todos vamos nos aproximar diante de Deus mas a situação de cada um é resolvida logo no momento da sua morte Ronaldo Ribeiro de Belém sei de um caso de um padre que foi expulso da igreja ou afastado não sei direito a minha pergunta ele deixa de ser padre você vai encontrar um sacerdote que por algum comportamento ele teve que ser suspenso do exercício das suas ordens isto é possível infelizmente é possível porque existe o mistério da liberdade humana alguns sacerdotes dizem assim eu não vou viver mais como padre alguns pedem a dispensa esperam a licença do papa outros fazem por conta própria se afastam e alguns até desaparecem não sabem por onde passam volta a dizer é o mistério da liberdade humana existem três sacramentos que imprimem caráter batismo crisma e a ordem batizado é batizado para sempre carta aos efésios há um só batismo se alguém muda de igreja e vai se batizar segunda, terceira, quarta vez o resto não valeu nada que valeu foi só o primeiro batismo Deus não tem duas palavras alguém é crismado dá para raspar a crisma? não a marca ficou por toda a vida mesmo que você cometa pecados a ordem o sacramento da ordem do bispo do padre do diácono ordenado está ordenado para sempre não dá para tirar aquela ordem então pensem por exemplo existem sacerdotes que pediram a licença do papa e depois foram viver outra vida tanto se casaram etc e na norma que vem para eles diz assim que em situações de emergência eles podem dar a absolvição o sacramento da unção para alguma pessoa que estiver em caso de morte é claro porque ele não deixou de ser padre ele apenas foi dispensado do exercício do seu ministério Cláudia Medeiros escutei que o tempo litúrgico não é o mesmo do tempo civil pergunto por que a igreja não faz igual não teria confusão para nós católicos eu penso que não existe confusão o tempo litúrgico ele tem como núcleo na sua primeira parte advento e natal quer dizer o nascimento de Jesus a preparação deste nascimento então nós começamos o tempo da igreja no primeiro domingo do advento depois celebramos as quatro semanas o natal a festa da mãe de Deus a epifania e aí se fecha essa primeira parte então a igreja não faz igual até porque a tradição a prática da igreja remonta aos primeiros séculos e educativa que ela é serve muito para o nosso crescimento você vai mudar então o dia de natal fica complicado a essa altura dos acontecimentos desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música